No ar, o programa do prefeito que vai mudar a história de Duque de Caxias. Dica 22. Duque de Caxias é a quarta cidade do estado em número de casos da Covid-19. O município, com quase um milhão de pessoas, foi abandonado pelo atual prefeito, que chegou a recomendar que as pessoas fossem para as igrejas em busca da cura. Mas quando ele foi contaminado, se mandou. O Austin Reis foi pra onde, Dica? Foi se tratar num hospital particular, caríssimo, lá na zona sul do Rio de Janeiro. Comigo na prefeitura, você, morador de Duque de Caxias, terá o melhor atendimento aqui na nossa cidade. Dica 22 é a mudança que vem da gente.